O meu coração solito Faça-la como quiser Se for pra viver sozinho Não preciso de mulher Nos lugares onde eu passo Cantando minhas canções Não falta alguém procurando Conquistar meu coração Não vendo e também não dou E porque também não digo Se for para maltratar Deixe o coitado comigo Um dia fomos traídos É melhor nos resguardar Essa gente só procura Nossas vindas maltratar Não dê bolas coração Para a língua deste povo Más triste é que existir Não vergonha aí de novo Não vergonha aí de novo